Mesmo sendo noite, a fumaça chamou a atenção dos vizinhos. Era possível ver de longe que algo estava errado no Centro de Educação Infantil Sementinha, no bairro Comasa. Foi por volta da meia-noite quando o incêndio começou. O vigilante, que atendia o chamado do alarme, foi o primeiro a chegar no local e com a ajuda dos próprios vizinhos, iniciou o combate às chamas. Se deparei com fumaça saindo do ar-condicionado, por uma fresta, pegando fogo dentro da sala, consegui desligar o quadro de disjuntor central, pedi apoio para a supervisão, com a ajuda dos vizinhos ligaram para o corpo de bombeiro, me deram apoio para estourar o cadeado para poder desligar a energia. O supervisor chegou, me ajudou, conseguiu arrombar a porta e conseguimos ali controlar o fogo até a equipe do corpo de bombeiro chegar ali e finalizar ali e conter tudo. Depois do chamado dos vizinhos, rapidamente os bombeiros chegaram e se juntaram ao grupo que tentava, por fim, as labaredas. O princípio de incêndio veio a pegar numa impressora e o incêndio veio a pegar na cortina e tomar conta da sala ali. Rapidamente a equipe chegou no local e também vale ressaltar a importância da equipe de vigilância que chegou no local e fizeram o primeiro combate com o extintor de incêndio. Os estragos se concentraram na secretaria e na sala dos professores. Equipamentos como impressor, ar-condicionado e a central de internet foram destruídos. Hoje, a Secretaria de Educação informou em nota que, por conta da ação dos bombeiros, o incêndio foi controlado antes que atingisse outros espaços da unidade. Hoje, as equipes de infraestrutura da secretaria, com o auxílio dos bombeiros, vão avaliar o prédio. Por conta dessa situação, os pais e responsáveis pelas crianças foram informados pela direção do CI Semantinha que o atendimento hoje está suspenso. Poderia ter sido pior, né, meu povo? Porque, como ouvimos ali, o Corpo de Bombeiros Voluntário, felizmente tivemos um trabalho rápido também no acionamento das autoridades para controlar esse incêndio, graças ali aos vigilantes, aos profissionais que estavam na unidade, perceberam o foco de incêndio e chamaram o Corpo de Bombeiros. Mas, como vocês acompanham nas imagens aí, produzidas por nossa equipe, esse é um local com muitos materiais de rápida combustão, aqueles forros, aparelho de ar-condicionado, tudo isso queima muito rápido. Então, obviamente, o fogo se alastra rápido demais, infelizmente. Mas, pelo menos, não atingiu toda a unidade. Temos aí esse impacto momentâneo nas atividades escolares, porque as aulas por lá prejudicadas no dia de hoje, mas equipe trabalhando para voltar ao mais breve possível. Graças a Deus, felizmente, ninguém se machucou, pelo menos, nesse episódio registrado lá no bairro.